Montanhas, sobrevivirem ao Monte Everest por Michel Sandler Escalar ao Monte Everest O relógio se nalava quase à meia-noite, a temperatura era glacial, riam os ventos helados. Em uma cresta rocosa se acurrucava um grupo de pessoas na escuridão. Em instantes começaram a etapa final de viaje peligroso. Estavam ascendendo até o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Entre os alpinistas se encontraba Temba Sherry Sharpa. Apenas duas semanas antes, Temba havia celebrado seu cumpleaños número 16. Agora estava tentando sobrevivir em um dos lugares mais extremos do mundo. Ligar a la cumbre do Monte Everest era o sonho de Temba. Seria a pessoa mais jovem em ligar a la cumbre a 29.035 pies, 8.850 metros de altura. O que são as montanhas? As montanhas são um tipo de acidente geográfico elevado. Se alçam muito por cima da área que as rodeia. As montanhas são mais altas que as colinas e podem elevar-se em miles de pés ou quilômetros. Se alçam em todas as partes do mundo, incluso no fundo do mar. Uma cadena de montanhas se domina a cordilheira. A cordilheira mais grande da América do Norte está constituída por as montanhas rocosas. A cordilheira dos Andes, na América do Sul, é a cordilheira mais larga do mundo. No Monte Everest, a montanha que escalava Temba forma parte da cordilheira do Himalaya. O nome Himalaya significa o lugar da nieve. Esta cordilheira asiática é a mais alta do mundo. Ali se encontra nove das dez montanhas mais altas da Terra. As montanhas cubrem a quarta parte da superfície da Terra firme do nosso planeta. A medida que Temba se aproxima da cumbre do Everest, a supervivência se faz cada vez mais difícil. Quanto mais alto se acende, mais extremas se envolvem as condições das montanhas. O ar contiene cada vez mais oxigênio à medida que se incrementa a latitude. Respirar resulta quase impossível. O ar de pouca densidade pode causar raquicas e mareos a 10.000 metros de altura. Mais arriba pode ser mortal. Os seres humanos não podem sobreviver durante muito tempo na secção superior das montanhas como o Everest. Os vientos huracanados podem alcançar a velocidade de 130 milhas por hora, 209 quilômetros por hora. As temperaturas podem descender abruptamente até menos de 100 Fahrenheit ou menos de 73 graus Celsius. Durante a noite e as ráfagas de nieve dificultam a visão. A lá se dirigirá Temba. A congelação acontece quando faz tanto frio que as mãos, os pés e outras partes do corpo se congelam até querem rígidas. A congelação pode fazer que se perdem os dedos das mãos ou dos pés e incluso a nariz. Por que as pessoas escalam montanhas? As pessoas escalam montanhas por muitas razões. Algumas pessoas desfrutam da emoção de estar por cima das nubes. À outras, eles gostam do reto de colocar à prova suas destrezas. Mas, chegar à cima do Everest foi, durante décadas, uma prova que nenhum alpinista conseguiu superar. Os primeiros inventos de escalar ao Everest se realizaram durante a década de 1920. Uma e outra vez, os equipos de escaladores tiveram que deternecer sem lograr a meta. As avalanches, as tormentas, as doenças e o agotamento os obrigavam a parar. Depois, em 1953, dois escaladores tiveram êxito finalmente. Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay. Sir Hillary era originário da Nueva Zelândia e Norgay era um Sherpa de Nepal. Sir Edmund Hillary a la esquerda e Tenzin Norgay a la derecha exibem sua equipe de supervivência em 1953. É o erro de Temba. Temba já havia tentado uma vez escalar ao Everest, mas essa ocasião havia fracassado. Não tinha suficiente treinamento nem o equipe apropriado, disse Temba. Estava quase em cima quando se lhe agotou o oxígeno. Sem oxígeno, Temba não podia pensar com claridade e cometiu um erro terrible. Temba se quitou os guantes para amarrar as botas e se lhe congelaram os dedos. Temba sufriu a congelação em ambas mãos e teve que regresar quando estava apenas 70 pies, 21 metros de meta. La vez seguinte, sem embargo, Temba estava preparando, se havia entrenado arduamente e tinha o equipe apropriado. Graças a seus companheiros de classe e a seus maestros que haviam recaudado dinheiro para sua viagem. Equipo de sobrevivência, traje de ascenso para proteger-se do frio, guantes para manter as mãos calientes e secas, lentes para proteger os olhos dos raios daninhos do sol e do seu reflexo na nieve, Máscara e tanque de oxígeno para poder respirar a grandes alturas, Piolet para ajudar a ascender as laderas e romper o hielo, Cuerdas de escalar para escalar as laderas, Bastões para ascenderismo para ajudar ao alpinista a manter o equilíbrio, Botas de montanha com caramplões que se agarram em la nieve e ao hielo. De campamento em campamento. O segundo intento de Temba começou em abril de 2001. O Monte Everest se encontra entre o Nepal e o Tibete. Temba tomaria uma ruta desde o norte do lado tibetano. Os escaladores se trasladam de um campamento ao seguinte, situando-o mais arriba, e descansam aí um tempo. Em cada campamento seus corpos se acostumbram a as atitudes cada vez maiores. Temba passou várias semanas trasladándose de um campamento ao outro com seu equipo. Em o campamento 3, o equipe esperou a que o tempo melhorasse. O invierno havia terminado, mas houve uma série de tormentas muito fortes, e ficar atrapado mais arriba na montanha durante uma tormenta de nieve seria fatal. Campamento 2, 22.500 pies, 6.858 metros. Campamento 3, 23.800 pies, 7.254 metros. Campamento 4, 25.500 pies, 7.772 metros. Campamento 5, 27.200 pies, 8.291 metros. Cumbre, 29.035 pies, 8.850 metros. O ascenso ao alvarese começa oficialmente no acampamento base. Os alpinistas permanecem aí em tiendas de campanha para que seus corpos se acostumbram a níveis de oxigênio mais barros. O ascenso por ascenso por la cornisa. O 20 de maio, o equipo de Temba ligou ao acampamento 4. Luego, os escaladores se dirigiram para a gran cornisa que leva a la cima. Temba undiou seu pipolete nas paredes de hielo, arrastrando seu corpo hacia arriba. E resistiu vientos que soplavam a 50 milas por hora, 80 quilômetros por hora. Sin embargo, continuou ascendendo cada vez mais. Temba tinha que moverse rapidamente ou morreria. La oscuridade lo detuve antes de alcançar o acampamento 5 e seu equipo se lhe havia adelantado. Afortunadamente, Temba halou uma tienda de campanha, donde passou a noite solo e assustado. Ao dia seguinte, Temba se reuniu com seu equipo e ligaram ao acampamento 6, onde faltava um só dia de acesso para ligar a meta. Os alpinistas têm que ter muito cuidado. Se impreviu avisos, podem caer em cima de torres de hielo. Os alpinistas usam escaleras de alumínio para atravessar as profundas grietas que há no hielo, chamadas fisuras. As fisuras se abrem e se cierran constantemente, por lo que não são muito perigosas. Llegar ao techo do mundo. Justo antes da meia noite, Temba começou seu ascenso final. Uma linterna frontal que levava na cabeça iluminava a escuridade. Uma máscara de oxigênio o ajudava a respirar. Às vezes se detenia para descansar ou para mudar os tubos de oxigênio. Justo depois do alba, Temba chegou à cima do Monte Everest. Estava um ponto mais alto que o de qualquer outra pessoa do planeta. Temba plantou as duas banderas, uma por sua escola e a outra por Nepal. Me senti tão feliz, dijo. É peligroso que os alpinistas passem mais de 10 minutos em cima do Everest. O corpo precisa baixar a uma atitude menor, onde há mais oxigênio. Temba foi a pessoa mais jovem em escalar o Monte Everest. Sobreviviram as montanhas? Temba sobreviviu nas montanhas. Agora querem assegurar-se de que sobrevivam as montanhas. As montanhas do mundo se enfrentam a muitas amenazas. A basura é um dos problemas. Durante uma época, o Everest e o Lula chamavam ao basurero mais alto do mundo. A montanha estava plagada de basura, com toneladas de desperdícios que deixavam atrás de si os escaladores. Piles, botellas e tanques de oxigênio vazios. Muitos alpinistas não tiveram nem o tempo ou nem a força necessária para transportar essas coisas consigo de volta em seu descenso. Os escaladores deixaram de basura no Everest desde 1921. Na atualidade, muita gente tenta limpar essa sociedade. O calentamento global é outro problema. À medida que a terra se recalenta, os glaciares das montanhas se estão derrindo. Os lagos do Himalaya se estão derrindo de água. Quando se desborden, os paisagens montanhos cambiaram para sempre. Em 2005, o glaciar que está na cima do monte que limparam na Tanzânia se derrindo por primeira vez na história. Depois do ascenso. Quando Temba descendiu do Everest, pensava em comer, não na fama. Depois de passar semanas acampado, se moria por uma comida casera. Sem embargo, quando chegou em avião a Katamandu, sua cidade, o esperava uma grande multitude. Temba não podia acreditar. Nunca havia visto tantas câmeras juntas. Todas me apontavam a mim, disse. Apesar da atenção pública, Temba se concentrou em seu trabalho escolar. Necesitava uma boa educação para alcançar seu outro sonho. Fundaram uma escola em Dolaca. Tendrá êxito, Temba? Só o tempo, dirá. Mas, se há sobrevivido no Everest e alcançado a cima, nenhuma meta te parece demasiado alta. Temba sorriu ante os admiradores que o recebiam no aeroporto de Katamandu, depois de seu ascenso exitoso ao Monte Everest. Katamandu é a capital do Nepal e sua cidade mais grande. Tchau. 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 Tchau.